O que é que a gente faz quando o amor se acaba? Parece que a vida já não tem mais graça A gente passa o tempo todo procurando nada, nada O que é que a gente sente quando perde tudo? É como escorregar num abismo profundo, solidão abraça a gente em menos de um segundo Tudo que eu estou falando aconteceu comigo, quando você foi embora eu só corri perigo Nem parou pra pensar que eu ia sofrer Tudo bem, nem sempre a gente tem o que deseja, vou tirar você de vez da minha cabeça Você tá duvidando e pagando pra ver Você vai chorar, vai me procurar, vai deixar recados no meu celular Não vou atender, vai se arrepender, eu vou te provar Sou bem, mas eu sem você